Olá, nesse vídeo vamos começar a falar um pouquinho sobre competição perfeita. Então que a ideia é que mercados competitivos são aqueles que operam em competição perfeita. Que competição perfeita é uma estrutura de mercado mais básico que nos permite definir alguns conceitos importantes. Então, conforme eu falei no vídeo introdutório dessa sessão, nós estaremos falando, no caso, de modelos de equilíbrio parcial. Geralmente, a gente começa falando, em termos de graduação, em termos de pós, de modelos de equilíbrio parcial, como um caso mais básico. E depois nós iremos utilizar esse caso mais básico para falar sobre casos um pouco mais complexos. Alguns economistas têm a ideia de que a competição perfeita é muitas vezes um extremo teórico. Então é difícil você observar um caso em que a competição perfeita ocorre de fato. Geralmente, a gente vai ver, pelo menos, uma ou outra quebra da estrutura da competição perfeita. Entretanto, a análise da competição perfeita é muito importante no caso, ainda que você considere que seja um extremo teórico, para avaliar, fazer algum tipo de análise, por exemplo, de bem-estar. Comparar o caso de competição perfeita com um caso, por exemplo, que uma das hipóteses é quebrado. Então a gente vai ver algumas das hipóteses mais à frente. E a gente vai ver que cada uma dessas quebras, elas, no caso, cada quebra de uma dessas hipóteses, pode levar a uma estrutura de mercado um pouco diferente, que é também estudada em outros capítulos de livros de graduação e de pós. E aqui, eu vou fazer um comentário também, que a exposição que eu vou fazer aqui agora é uma adaptação do que aparece no livro do Mascoleu e Stone Green para a apresentação dos conceitos principais. É uma apresentação que eu acho bastante completa. Ela tem algumas coisas que eu, pelo menos, não me recordo de ter visto em outros livros. Mas ela é muito mais complicada. Então eu vou tentar fazer uma adaptação aqui do que ele faz, tentando simplificar ao máximo algumas coisas. E também, né, porque o Mascoleu, ele também, nesse ponto, ele fala já de alguns conceitos de equilíbrio geral, que nesse momento eu quero cortar. Nesse momento não será falado sobre esses conceitos. Aqui, né, conforme também o Mascoleu e Stone Green, o Marshall, ele indica que o despêndio dos consumidores em certo bem representa uma parcela pequena dos seus despêndios totais. Então, o acréscimo marginal da renda impacta pouco no despêndio daquele bem. Logo, o efeito renda vai ser pequeno para cada consumidor. Então, note que isso não vai representar todos os bens da economia, mas a gente pode ter que, essa ideia do despêndio dos consumidores ser uma pequena parcela do despêndio total, com um determinado bem, valida para a grande parte dos bens. Mas pode ser diferente, por exemplo, no caso de gasto imobiliário, pode ser diferente para gasto com carro, esse tipo de coisa. Feito esse parênteses, né, vamos continuar. Se para os consumidores nós temos que o efeito substituição também são baixos, no sentido que mudanças marginais de preço de um bem afetam muito pouco a demanda dos demais bens, então choques no preço de um bem afetam pouco o mercado de outros bens. Então, a ideia, por exemplo, é que o aumento do preço de livro pode afetar um pouco a demanda de livros, por exemplo, mas irão afetar razoavelmente pouco a demanda de outros bens. Então, por exemplo, bens comic books, por exemplo, que eu não vou contar como livro, ou então gasolina, coisas como essa. Então, se essas condições valem, o efeito renda é pequeno e o efeito substituição também é pequeno, então nós podemos estudar o mercado de forma mais ou menos isolada, sem perder muito poder explicativo. Então, note, se essas condições valerem, nem sempre vai valer, mas para mercados em que valem essas condições, a análise de equilíbrio parcial de determinado mercado não vai ser muito mais incompleta do que uma análise de equilíbrio geral. Então, o Mascoleu, ele coloca que essa não é a única justificativa para modelos de equilíbrio parcial, mas é um bom argumento a favor desse modelo. E, a grosso modo, eu vou listar aqui as seguintes características que devem valer em mercados em competição perfeita. Então, primeiro, por exemplo, nós temos bem homogêneo. Os consumidores vão considerar como iguais os produtos de cada firma, que tem todas as dimensões, exceto, possivelmente, o preço. Caso as J firmas, desculpa, caso as firmas J e K cobrem o mesmo preço, então o consumidor é indiferente entre comprar o bem dessas duas firmas. Caso a firma J tenha um preço mais barato que o da firma K, os consumidores irão preferir o bem da firma J, simplesmente porque o preço é mais barato. Um outro ponto é de informação completa e perfeita. Produtores e consumidores possuem todas as informações relevantes sobre o mercado, inclusive o preço do bem de todas as firmas que estão produzindo aquele bem. O terceiro ponto é de agentes tomadores de preço. Produtores e consumidores individuais não conseguem influenciar o preço do bem. Além disso, nós temos hipótese de ausência de custos de transação. Não há custos relacionados à transação entre nenhuma firma e nenhum consumidor. Então, por exemplo, custos de transporte. No caso, não tem isso. Ausência de externalidades, que as ações de um determinado agente não afetam de forma direta, as ações dos demais agentes de economia, no bem-estar desses agentes. Livre entrada e livre saída de firmas. Não existe nenhum tipo de custo que a firma deve pagar por operar ou parar de operar em determinado mercado. E aqui uma hipótese que, na verdade, é até mais matemática do que qualquer outra coisa, é de divisibilidade perfeita do produto. Então, firmas podem produzir e consumidores podem comprar uma quantidade positiva real do bem. Então, aqui muitas vezes para cálculo de equilíbrio. Você acha uma solução em que o preço de um bem leva, por exemplo, uma quantidade demandada por um certo consumidor igual a 33,333, etc. Aqui a gente não considera que vai ter um certo problema. Mas isso é até uma hipótese mais matemática do que qualquer outra coisa. Empiricamente, como eu falei, mercados competitivos não são muito observados. Alguns consideram o extremo teórico. Isso ocorre porque várias dessas hipóteses não devem ser observadas na prática. E quebra das hipóteses não leva a resultados diferentes. Então, vídeos posteriores, ou se você está seguindo um determinado livro, após o capítulo de competição perfeita, você vai ver outros capítulos em que algumas dessas hipóteses são quebradas. E a gente vê o que ocorre com equilíbrio em cada um desses casos. Por exemplo, caso as firmas possam influenciar a impressão individualmente, nós temos a estrutura de competição imperfeita, o monopólio. Caso as ações dos agentes impactem no bem-estar de outro diretamente, nós teremos externalidades. Se você não tem formação completa, informação perfeita, você vai ter acimento de informação. E etc. E por fim, para terminar esse vídeo, vamos considerar implicitamente várias propostas de análise que os preços de bens dos demais mercados serão fixos. Isso ocorre, pois mesmo se os efeitos substituição são baixos, choques gerais de preço podem levar a efeitos no mercado em análise. Então a gente coloca a tal suposição de modo a fazer uma análise positiva e normativa e da do mercado não ser afetada por coisas que acontecem nos demais mercados da economia. Isso também é por questão de análise. No próximo vídeo, então, nós vamos começar a falar um pouquinho da análise do mercado competitivo em si. Mas por enquanto ficamos por aqui.